E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre apostas ao vivo, beleza? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou deixar aqui 3 dicas para que você possa apostar ao vivo e ser lucrativo nas suas apostas. Antes de eu passar o conteúdo desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações clicando no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? A primeira dica que eu deixo aqui para que vocês possam apostar ao vivo, hoje eu sou mais lucrativo nas minhas apostas ao vivo do que nas minhas apostas pré-live. Eu tenho uma taxa de acesso maior, meu ROI é melhor também. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para que você possa ser lucrativo nas suas apostas ao vivo é você já levar para o live um pensamento que você descobriu ali no pré-live, que você encontrou no pré-live. Então, antes de você separar o jogo para que você possa acompanhar, é importante você analisar esse jogo para que você possa procurar tendências e aí levar essas tendências para o live, porque no live é onde você vai ter uma noção maior. Não somente do que está acontecendo ali no jogo de fato, mas também um pensamento pré-live sobre o que você acredita que pode acontecer na partida, se determinado time é favorito, se é outro time que é favorito, se não existe favorito na partida, se existe tendência para gols, para muitos gols, poucos gols, se esses gols poderão sair no segundo tempo, no primeiro tempo. Se você conhece as equipes, sabendo do estilo de jogo das equipes, você sabe como elas se comportam quando elas estão bem no jogo, quando elas estão mal no jogo. Então, esse tipo de coisa faz com que você tenha mais sucesso nas suas apostas em live, beleza? Tenha um pensamento já determinado para que você possa trabalhar no live. Aí no live você vai fazer a junção desse pensamento que você tinha pré-live, da sua análise estatística que você fez, subjetiva também. E aí você vai ter que fazer uma leitura de jogo do que está acontecendo na partida para que você possa colocar a sua aposta. Porque tem muita gente por aí que, por exemplo, espera a hora de valorizar. E eu também utilizo essa estratégia. Espera uma hora de determinado time valorizar para que eu possa fazer a entrada. Às vezes eu vou fazer uma aposta pré-live e ele está pagando 1.080 e eu quero pegar 2. Então, se for um handicap negativo, a tendência é que esse handicap valorize no live e essa cotação suba. Então, eu consigo fazer isso no live. Mas é importante você enxergar na leitura de jogo se você consegue identificar se a equipe está bem no jogo ou não. Se for a equipe adversária que estiver bem e autovalorizou por conta disso, talvez não valha a pena a sua entrada. Um exemplo muito recente, por exemplo, foi ontem. No jogo do Atlético Mineiro contra Vasco, na qual a linha estava no menos 0.5 para o Atlético Mineiro e mais 0.5 para o Vasco da Gama. E aí, no live, o Vasco começou muito bem, pressionando muitos escanteios, muitas finalizações, posto de bola ofensiva e tudo mais. Então, esses são indicativos que indicam que uma equipe está bem no jogo e eu identifiquei que o Vasco estava bem no jogo. E aí, quando eu li a cotação, estava o mais 0.25 com a de 2.17 para o Vasco. Olha só, eu esperava poder pegar o menos 0.25 no live a favor do Atlético Mineiro, pela análise que eu fiz, pelo fator casa, pela pressão que vinha sofrendo. Vasco sofrendo dificuldades como visitante. Mas no live eu vi uma coisa totalmente diferente daquilo que eu esperava. Eu vi o Vasco muito melhor. E para aquele futebol que o Vasco estava jogando, o mais 0.25 tinha muito valor. Então, eu acabei entrando ali porque era para aquela cotação de dar no handicap 0, até no menos 0.25 para o Vasco. Mas, por conta dessa onda do pre-live, ela acabou se ajustando e demorou para se ajustar e eu acabei pegando essa oportunidade. Depois, o Atlético Mineiro fez um gol, o Vasco foi lá e empatou. E no finalzinho, o Vasco ainda saiu com a vitória. Acabei pegando esse gruinho aí nessa partida. E é um exemplo de leitura de jogo que você identifica o que está acontecendo. E aí, a terceira dica que eu deixo para vocês é a questão da odd. Você tem que bater o olho na odd para que você possa identificar se tem valor ou não. Como é que sabe se tem valor ou não? Precisa de tempo de tela, muitos jogos acompanhando para que você possa conseguir identificar se aquela odd tem valor ou não. Então, não adianta você terminar esse vídeo aqui e analisar um jogo ao vivo e ir lá e tentar enxergar uma odd de valor no live. Se você não tem tempo de tela, se você não tem experiência nos jogos, então, o que eu fiz para aprender isso? Passei muito tempo assistindo os jogos e vendo a movimentação das odds. Então, com isso, com essa experiência que eu acabei obtendo, eu consigo identificar cenários de valor. Porque é meio que um padrão. Se o jogo está movimentado e faltam tantos minutos, então a odd tem que estar mais ou menos em um determinado ponto. Se essa odd está diferente, com a sua experiência, você consegue identificar se essa odd tem valor ou não. Beleza? Então, é isso. Faça sua análise pré-live, procure tendências, depois vá para o live, faça sua leitura de jogo. E aí, com a odd, depois você vai identificando como é que você pode fazer sua entrada ao vivo para que você possa ser lucrativo. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou dúvida, deixe nos comentários. Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm dúvida de apostar ao vivo. Gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E é isso. Valeu e até o próximo vídeo.